Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês do YouTube que sempre estão comigo, curtindo meus vídeos e sempre me dando uma audiência legal e perguntando coisas que vocês gostariam de saber. Então eu sempre venho para poder esclarecer algumas dúvidas dos meus seguidores que fazem várias perguntas e a pergunta que eu peguei ali nos, vamos dizer, então hoje eu vim para esclarecer a dúvida de uma seguidora que perguntou sobre pinças, né? Ai Ana, eu gosto tanto de pinças, mas eu não me adapto com nenhuma pinça, eu não sei como fazer para escolher a pinça certa, então sinceramente eu passei aqui para dar uma diquinha para vocês bem legal, então assim, eu vou pincelar rapidinho um pouco sobre as pinças existentes e suas funções, né? Na verdade, pinça, todas as pinças têm a mesma função que é retirar pelo, né? Porém, tem uma diferença entre as determinadas pinças existentes no mercado. Gente, vamos lá, a pinça reta, olha aqui, deixa eu pegar alguma coisa aqui para fazer com que vocês consigam enxergar melhor, ó, a pinça reta, tá vendo? Retinha, olha lá, a pinça de ponta reta, tá? Ela é uma pinça mais resistente, ela é uma pinça que remove os pelos mais grossos e os pelos mais longos, os médios também. Na verdade, a pinça reta é uma pinça, tá? É uma pinça coringa, tá? É uma pinça coringa aonde a gente remove todo tipo de pelo, só que principalmente os pelos grossos e os pelos médios, tá? Aí, gente, você vai falar assim para mim, Ana, mas a pinça, tá? Reta, ela é uma pinça que eu tenho dificuldade de trabalhar com ela, e aí, como é que faz? Gente, a pinça reta, ela é uma pinça precisa, onde você pegar, ela vai tirar o pelo, e existe inúmeras pinças no mercado, milhões de modelos, você vai acabar se adaptando com um, eu tenho milhões de pinças de ponta reta, milhões, né? Mas, eu tenho muitas pinças, gente. Porque hoje eu vejo pinça, eu compro, eu gosto, sabe? Eu gosto muito de pinça. E aí, geralmente, a gente acaba se adaptando com um tipo de pinça. Né? Mas, existem muitas pinças no mercado. E, geralmente, você vai se adaptar com uma. Fique tranquila. Sempre vai, compra uma, e começa a usar. Aí, você vai ver que uma daquelas pinças vão ser apropriadas para você. Olha lá. Aí, gente, nesse ciclo de pinça, nós temos as pinças que chamam pinça ponta-romba. Olha lá. São essas pinças aqui, tá? Olha lá. Tá vendo? Essas pinças, elas são precisas. Muita gente chama de pinça de ponta-romba, pinça de precisão, pinça exata. Por quê? Porque ela tira pelos curtos e finos. Aqueles micropelos, que, tipo, na verdade, quase nem dá para enxergar. Essa pinça aqui tira. Olha lá. Eu tenho vários modelinhos de pinça também. Ponta-romba. E é isso aí, gente. Tem mais uns modelinhos aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. São excelentes pinças, gente. Essa aqui, essa aqui, ó, da Vicária Perfeita. Essa aqui da Mundial também, ó. Super precisa. Aí, nesse meio de muitas pinças, eu tenho também, a gente tem também a pinça chanfrada, tá? Que, no caso, é esse modelinho aqui, ó. Tá vendo? Que ela é deitadinha. Ela serve, gente, para remover os pelos médios e os pelos curtos também. Só que, na verdade, quando você se identificar com uma pinça, você vai usar ela todo tempo. Na verdade, já acostumei trocando de pinça no decorrer do procedimento, mas aí é critério de cada um. Aí, ó, tem aquelas pinças com luzinhas. Tem vários tipos de pinça bem legalzinha. Aí, tem aquelas pinças mais da Edel, que é boa também, ó. Chanfradinha, ó. Toda desenhadinha, mais assim, estilizada, né? É muito linda e boa essas pinças, viu, gente? Essas aqui, então, são perfeitas. Porém, não deixe cair no chão, porque você não consegue mais tirar nenhum pelo com elas. Essa pinça é perfeita, ó, da Brontisitian. Essa pinça também é excelente, da Mundial. Inúmeras pinças, gente. Essa é a pinça chanfrada. Então, não se preocupe. Vai chegar um momento que você vai adaptar com uma pinça e você vai querer só fazer o design de sobrancelha com ela. Mas, assim, vai usando os recursos que você tem, vai comprando em lojas, porque isso é importante. Você sempre diversificando os seus instrumentos de trabalho. E, assim, você vai conseguir chegar uma hora e vai falar assim, não, é essa aqui que eu gosto e vou comprar só dela. Só que você vai ter várias e você vai passar a aprender a trabalhar com todas as pinças. Então, isso que é o importante, tá, gente? Não se preocupe se de momento, assim, você não se adaptou com nenhuma, porque comigo foi dessa maneira, tá? Fiquem tranquilos. Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá o like. Não se esqueça que esse like é muito importante pra mim, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com muitas pessoas que precisam da mesma informação que você. E se inscreve no canal pra receber dicas diárias sobre tudo, sobre o mundo da moda, sobre o mundo da beleza, sobre micropigmentação, sobrancelha e muito mais. E quem ainda não sabe dessa novidade, lancei o meu curso de designer de sobrancelha. Venha comigo ser uma profissional de sucesso. Clique ali no link abaixo que você vai se tornar uma designer de sucesso agora pra 2017. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.